Eu sei, veja, o mundo vai mudar pra mim e ser tão lindo assim Viva, respira, sei que a gente vai chegar lá e sentir muito bem É real sim, te falo que sinto assim Então acorde os membros da minha nação É tempo de ser, não tem chance sem riscar, não É tempo de ver o lado bom de cada situação Tem coisas que é pra ser, então deixa o melhor, deixa o resto pra mim Só confia em mim, deixe comigo sim Deixe comigo sim De cada situação Tem coisas que é pra ser, então deixa o melhor, deixa o resto pra mim Só confia em mim Deixe comigo sim 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 E aí